Você que possui açougue e casa de carnes e precisa identificar o seu produto de forma profissional, a Mastec Tecnologia tem etiquetas super resistentes que resistem ao freezer e à geladeira. Não rasga, não descola, não cai. Fazemos a sua arte em até 24 horas e despachamos o seu pedido 24 horas após a arte aprovada. Faça como mais de 500 empresas e agregue valor ao seu produto com as nossas etiquetas. Clique no botão abaixo e saiba mais.